Olá pessoal do 100% Motor, para quem está assistindo pela primeira vez, esse é um projeto que já foi mostrado várias vezes e tem muita gente com dúvidas sobre como isso foi montado, é um Chevette com câmbio automático que é um câmbio automático de Chevette, que saíram muito poucos na época e o dono do carro gosta muito e a gente montou um sistema de injeção na época que resolvemos montar ainda não tinha muita opção de injeção programável mas a gente queria um negócio que tivesse um custo-benefício bom uma opção que pensamos foi uma, que acabou dando um ótimo resultado, que está rodando há muitos anos é a injeção do Corsa, dos antigos, do Corsa MPFI, que usava a injeção Delphi esse sistema não usa distribuidor, no próprio Corsa já não tem e você tem que montar uma roda fônica então foi adaptado aqui, na polia do Virebrequim, uma roda fônica com sensor do Corsa a gente colocou a bobina do Corsa, que tem quatro saídas, que é um fio de vela para cada cilindro e o módulo do Corsa, que fica um chicote todo dele o que teve que alterar é a montagem dos quatro bicos que o Corsa, a gente já montou um módulo do multibico então teve que fazer umas peças, uns pinos de alumínio torneados para soldar no coletor de admissão, que é o encaixe do bico, da vedação da borracha e da passagem do combustível e por causa da posição que ficou, no coletor é muito curto, o bico ficou um pouquinho de pé que não é o ideal, porque ele bate na parede do coletor e acaba não pulverizando direito então deu uma falhazinha de regulagem, mas o carro está andando muito bem a gente compensa isso na calibração esse tipo de módulo tinha um método muito fácil antigamente tem até hoje de modificar a injeção, que é o que a gente chamava de chipar a injeção hoje o chipar que se falava antigamente era porque você tirava um chip e colocava outro chip agora quando o cara fala chipar um carro ele não troca mais, é pela tomada de diagnóstico você faz uma programação e não tira chip, não muda nada no módulo nessa época era assim a gente tirava o chip original tem um software, um sistema até com um emulador que você pluga no módulo em tempo real com o carro andando ou no dinamômetro de rolo você fazia o novo mapa para o carro porque esse carro aqui, por exemplo, está andando a álcool então você fazia o novo mapa adequado ao motor com curva de avanço, de ignição, de tempo de bico, etc depois de pronto, esse arquivo que você gerou no computador em tempo real gravava uma EEPROM e põe EEPROM no módulo fecha o módulo e já era ele faz toda a compensação o motor de passo regula a marcha lenta a sonda lambda regula a parte de regulagem mais fina ele vai fazendo isso tudo então esse foi um trabalho que foi feito há muito tempo e prova que foi bom porque está funcionando até hoje faz bastante tempo que esse carro está rodando acho que são seis anos que esse carro está rodando e fez algumas revisões e tal há pouco tempo agora retiramos o cabeçote porque teve problema de vedação de válvula desgaste natural do Chevette porque o dono Honda muito com o carro vários motores de quatro cilindros a gente consegue usar um módulo de Corsa porque o software desse do sistema que calibra a injeção que acessa esse módulo é muito fácil de trabalhar e você encontra os mapas com muita facilidade então você corrige quase tudo desde a partida combustível só na marcha lenta combustível em aceleração você acerta ele fica perfeito fica como se fosse um carro que saiu assim da fábrica e é legal porque você vê um chevetinho injetado e ninguém entende nada porque ele não tem mais distribuidor a bobina está em cima os fios saem de lá quer dizer mas funciona muito bem isso é a dica para quem estava com dúvida queria mais informações sobre essa montagem é um módulo de Corsa que foi adaptado uma roda fônica na polia do virabrequim do Chevette para poder ler o módulo do Corsa todo o sistema bobina injetor sensor de rotação TPS tudo é do Corsa que funcionou perfeitamente ficou adequado no carro é isso aí galera um abraço para que o que o que o que o o e o o o